Wagner Playbacks A CIDADE NO BRASIL 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 Que mulher é boa, um pedaço de mulher A leirinha é safadinha, do jeito que nós queremos Que mulher é boa, um pedaço Essa gostosa, empinada, opossão Joga a mão pra cima! Alô, Piauí! Alô, Beatriz! No final de semana vou dançar o forró, dançar na minha Bahia Nunca de gente boa, mulheres bonitas, pra gente namorar No final de semana vou dançar o forró, dançar no Maranhão Nunca de gente boa, mulheres bonitas, pra gente namorar Que mulher é boa, um pedaço de mulher A morena é safadinha, do jeito que nós queremos Que mulher é boa, que tentação Essa morena, empinada, opossão Que mulher é boa, um pedaço de mulher A loirinha é safadinha, do jeito que nós queremos Que mulher é boa, que tentação Que mulher é boa, um pedaço de mulher Que quebra, 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 quebra Quebra! Vai quebrando! Vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo Vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo Vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo Vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo